Será que a Globo vai acabar? Será que a Globo vai perder para o YouTube? Ou será que o YouTube vai dominar o cenário das publicidades? Você vai ver isso no vídeo de hoje. Grande momento! Linha Genguique na área. E aí, galera, tudo beleza? O André sempre falou isso aqui desde o nascimento do canal, que uma hora ou outra a TV aberta ia sucumbir no meio de tanta rede social e de tanto streaming. Ainda não aconteceu. Estamos vendo inúmeros sinais já que o YouTube e outros streamings estão ganhando espaço dentro do cenário do consumo das pessoas. No vídeo de hoje, a gente vai apresentar para vocês a guerra que a Globo declarou oficialmente contra o YouTube, principalmente quando falamos de publicidade. Não adianta. Não adianta você brigar com a internet. A internet é um negócio que você não tem como... É difícil você ter uma competição. Você até consegue, mas você precisa ter um produto de excelente qualidade. Aí você consegue reter uma audiência e trabalhar para aquela audiência. É muito complicado, porque o problema da televisão aberta é o horário fixo. As pessoas, elas não querem mais esperar. Elas não têm mais por que esperar para assistir determinado filme, determinada série. Porque hoje você tem o streaming. Você tem o torrent. Querendo ou não, muita gente usa o torrent também. Ah, eu lembrei de um filme antigo que não está em nenhum streaming. Ah, tem no torrent, então eu vou lá e baixo. Então essa é a realidade. Então a televisão... Qual foi a última vez que você estava em algum lugar, alguma festa, na casa de um amigo ou amiga? E aí você fala assim, não, não, vou embora porque vai... A não ser evento ao vivo, como futebol. E mesmo assim, a gente tem até um exemplo do final do Campeonato Paulista, está passando o Casimiro. É. Então, que é no YouTube. Duas milhões de pessoas... Na verdade, duas milhões de telas na final do Campeonato Paulista. Então assim, é muito difícil competir com a internet. Eu não sei como é que as televisões abertas vão fazer. Eu acredito que no futuro, a saída... Porque é a saída, entendeu? A saída é você fechar um streaming. Por exemplo, tem o streaming da R-Core. Tem o streaming do SBT. Tem o streaming da Globo. Tem o streaming da Band. E aí, dentro desse streaming, você solicita, você fecha contrato com criadores de conteúdo que faz parte com a tua ideia, com a tua filosofia. A SBT tentou isso com o Lucas Neto, né? Então, não, eu estou falando no streaming, fechado. Conteúdo fechado, que você não precisa ter hora para assistir. Sim. Você fecha um determinado... Por exemplo, eu sou SBT, eu vou lá e fecho com o Lucas Neto. Eu tenho o streaming da SBT. Falou, Lucas Neto, eu preciso de uma temporada. Como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer 15 vídeos? 15 vídeos uma temporada? Aí, a TV acorda com o criador como que seria. Porque aí seria o quê? Uma vez por mês? Ou seria diário como um programa da televisão? Todo dia tem para você ir lá no serviço de streaming da emissora assistir? Aí você tem... Aí você entra na internet para concorrer com o streaming. Mas mesmo assim, você não vai concorrer com o YouTube. Porque o YouTube é gratuito. E aí, acredito que se a minha ideia fosse aceita pelas emissoras de televisão, ter o streaming da Record, da Band, da Globo, da SBT, seria pago. Seria pago. Mas aí também você perde um outro público da TV aberta. Eu não sei quanto é esse público. Então, assim, vai passar por uma reformulação gigante a TV aberta. Mas eu não sou otimista que continua sendo a grande, velha TV aberta. Vai mudar. Pessoal, temos muitos números aqui que mostram a ascensão do YouTube. Principalmente por causa da linhagem geek, claro. Não precisa falar, né? A ascensão do YouTube, assim como a ascensão dos streamings e a queda das TVs abertas nos quesitos de patrocínio. Prestem bem atenção nos números e as estratégias aí que a Globo vai adotar. Outra coisa, só complementando o que o André falou. Além de você ter o On Demand na internet, principalmente falando em relação a Globo, né? Que a Globo que vai entrar nessa batalha, a Globo tomou lado, né? Tomou. A Globo tomou lado. E quando você toma lado em qualquer canto, você perde uma audiência. A Globo, ela tinha uma audiência consolidadíssima. Sim, só perdeu com isso, só. Só perdeu. Eu acho. Né? Claro, né? É, é. Ter o presidente amigão. Só perdeu, mas só perdeu. Se você for olhar na conclusão do caso, só perdeu. Você pode até assumir um lado, mas aí seria bom você ter outros comentaristas, outras opiniões dentro da emissora. Exato. A Jovem Pan é a única emissora que traz o debate de quem pensa diferente. E mesmo assim odeiam a Jovem Pan. Ah, mas a Jovem Pan majoritariamente, tudo bem, você pode ter um lado. Mas você pode dar espaço ao contraditório, que é o que a Jovem Pan faz. Só que a Globo aí foi pra outro lado bem forte. É triste dizer isso porque a Globo fez parte. Claro. Tô até com uma camiseta aqui em homenagem a Yu-Gi-Oh, né? Que passou na Globo. Thundercats passou na Globo, mas, infelizmente, escolheu o caminho da lacrate. Né? E aí, meu amigo? E eu tenho informações aqui de bastidores de muita gente que trabalha na Globo e fala que eles estão pensando em atrair o público que é do outro espectro. E agora? Como é que faz? Porque não tá legal. Não tá se mantendo. Tá fazendo remake atrás de remake, de novela. Tá procurando personagem, programa de televisão pra tentar dar uma equalizada. Só que foi demais. Foi demais. E não foi por falta de aviso, hein? Foi demais e o Gabriel levantou muito bem. Tava completamente consolidada. Tava consolidada. Assim, não precisar, foi muito... Só que aí, foi uma decisão... Existia uma dúvida por meio da galera. Existia. Mas, assim, ficava muito no campo da dúvida. Será que é? Será que não é? Ah, não sei. Aí, meu amigo, depois das eleições, principalmente 2018 pra cá, aí vestiu, né? Caiu o pano e assumiu o lado. Quando você assume o lado, você perde aí grande parte da audiência, né? Principalmente por uma emissora com mais de 60, 70 anos. Muito ruim. Mas essa matéria aqui, ela é bem completa, galera. Presta atenção. Primeiro, se você é novo, se inscreve aqui no canal. Aproveita e dá o joia. O joia é muito importante pra gente. Se você é um velho inscrito, dá o joia também. Vai ajudar bastante o canal. Vai na loja da linhagem, ó. Todas as camisas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. Quer ajudar mais a Linhagem Geek? Faça um comentário. Um comentário qualquer. Comente sobre o tema. Ou coloque um ponto, uma vírgula, uma exclamação. Ou apenas a palavra-chave do dia, que é... Viaduto. E você que tá desempregado, presta atenção. Você preenche todos os requisitos da vaga, mas na hora da entrevista em inglês, não vai bem. Ou você que até tá empregado, mas não consegue aquela promoção porque também não tem inglês. Vocês precisam tomar uma atitude. E a gente vai apresentar pra você o melhor curso de inglês da internet. O Método B-Way do professor Jonas Bressan. Muita gente tá no mercado de trabalho por conta do Método B-Way. Já são mais de 22 mil alunos. E o professor Jonas Bressan tem 20 anos de experiência com o inglês. E já ganhou diversas premiações por conta da qualidade do curso. Vocês vão clicar no link na descrição. A gente vai dar 200 reais de desconto e o curso vai ficar por 12 vezes de 39,70. Não perca essa grande oportunidade. Presta atenção na matéria, galera. Não é novidade pra ninguém que a grande emissora, a Globo, não conta com a unanimidade dos brasileiros. A empresa, que era a preferência das casas dos brasileiros, desde o mais pobre ao mais rico, está em um momento de crise financeira. O economista Josué Aragão anunciou, em 2023, que a Globo passou por uma queda de audiência e precisou fazer demissões em massa. Agora, a empresa passa por uma mudança de estratégia para conseguir patrocínios. No ano de 2014, uma pesquisa da Prince Waterhouse Coopers, com divulgação pela IAB, apontou que nos Estados Unidos as receitas de publicidade digital tinham ultrapassado as de televisão aberta. Isso nos Estados Unidos, tá? Que é natural, porque você tem... É muito mais fácil o acesso de você conseguir um influenciador, uma gama de influenciadores. Com um e-mail você resolve. E aí você tem vários públicos. Você tem um influenciador com mil, cinco mil, dez mil, cinquenta, cem mil, duzentos mil, trezentos mil, quinhentos mil, até um milhão, um milhão, dois milhões. Então, na internet, ficou mais prático e você consegue o anúncio direto com o teu público. Fora que aqui com o YouTube, a gente consegue passar as métricas para o contratante mais específicas. Exato. As emissoras de TV só tem Ibope. É. Só passa Ibope. Aqui a gente consegue quantidade de visualizações, quantidade de impressões. De cliques, né, Nath? Que é os cliques na thumb. A idade da nossa audiência, a quantidade de homens, a quantidade de mulher, o estado, a cidade que mais assiste o canal. A gente tem uma gama. O YouTube fornece uma gama de informações que a gente trabalha no argumento comercial para fechar uma parceria. Então, isso faz toda a diferença. Ó, continuando aqui. Dez anos depois, isso está bem próximo de acontecer no Brasil. No dia 20 de março de 2024, a UOL anunciou que a publicidade no Brasil movimentou cerca de 23,4 bilhões de reais. Isso em 2023. A grande novidade é que os investimentos em mídia digital é 10% maior do que o apurado em 2022. Desses números, os investimentos na televisão aberta. Presta atenção agora. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse número. Para vocês verem a fotografia do atual cenário dos publicitários, das publicidades envolvendo os veículos de comunicação. Vamos lá. Desses números, os investimentos na televisão aberta são de 9,2 bilhões. Na internet, 8,9 bilhões. Ou seja, em porcentagem, a televisão aberta ficou com 39% do valor total, enquanto a internet ficou com 38,2 bilhões dos 23 bilhões investidos. É natural que ainda por ser a maior emissora do país, a Globo tenha levado uma parcela maior do valor investido nas publicidades de TV aberta. Então, só para contextualizar aqui, galera, desses 9,2 bilhões para a TV aberta, o maior percentual vai para a Rede Globo. Sim. Certo? Sim, é a maior do país. Esses 9,2 não é tudo da Globo, não. Exato. É um percentual. Assim como dos 8,6 bilhões, não é tudo do YouTube. Mas eu posso dizer que a grande parte vai para o YouTube. E aí depois você pode destrinchar em TikTok, Instagram. Mas já é um grande alerta, se você for trazer o número bruto de internet versus TV aberta, na margem de erro, está quase igual. E o problema é o preço, né? Para anunciar na Globo, você tem um grande preço. Você tem uma bala para você anunciar. E aqui, como eu disse anteriormente, aqui na internet você tem os conteúdos específicos, que são os nichos. Por exemplo, se eu for anunciar um carro, eu vou procurar lá na internet quem são os canais que falam de carro, que tem mais seguidores, que tem mais engajamento. E eu anuncio diretamente neles, com um preço muito menor, mas absolutamente segmentado. Se eu tenho, vai, uma loja de action figure, eu procuro as pessoas que falam de anime, falam do meu produto, para impulsionar a venda. Então você tem uma venda extremamente estratégica e definida. Agora, o problema é que hoje está todo mundo assistindo YouTube live. Todo mundo está assistindo alguma coisa live, ou um podcast. Isso chama atenção e caiu nas graças do brasileiro. Então, a televisão, o formato televisivo, ele ficou, a maioria dos programas, ele não é que ficou ultrapassado. Aí você pode interpretar como você quiser, mas não é mais comum alguém se interessar por esse tipo de formato. É porque a galera também busca o seu comunicador no YouTube. Exatamente, por exemplo, a gente torce para o Santos, tem o Ademir Quintino, que é o canal que fala do Santos. A gente não vai assistir um programa de esporte, a gente vai direto no cara que fala do Santos. É isso aí. E única e exclusivamente do Santos. E aí a gente escolhe também o comunicador que a gente gosta. Exato, e você tem vários. Exato. E você tem uma concorrência grande. E isso é o bom também, porque aí você gosta de um, gosta do outro, prefere um, prefere o outro. Então, a televisão, e principalmente na questão de estrutura, vocês imaginem a estrutura da Globo, os estúdios, é um planeta ali. Agora, você imagina para manter isso aí e já não conseguindo atrair audiência e publicidade. Então, fica muito complicado. Eu não sei qual mágica eles vão fazer. Continuando, a matéria está bem boa, tá galera? Bem boa, olha aqui. O Propomark fez um levantamento sobre a publicidade na mídia digital versus mídia convencional. No estudo, existe a estimativa que a publicidade na internet ultrapasse em valores as publicidades na chamada mídia convencional ainda em 2024. Ou seja, as grandes marcas estão indo para a internet. Porque uma coisa, eu lembro muito bem quando eu estava na faculdade de rádio e televisão, em meados de 2006 a 2010. Eu adoro essa palavra, meados. Meados. Uma coisa era você anunciar no Jornal Nacional, naquela época. Que, se eu não me engano, aí vocês podem me corrigir, era o intervalo mais caro da televisão. Era no intervalo do Jornal Nacional. Porque ali você concentrava uma audiência gigante. Todo mundo usava o Jornal Nacional para se informar. O que está acontecendo hoje? Assim como você tem o seu influenciador favorito, você tem o seu jornalista favorito. Isso. Você tem um jornalista que te informa que você gosta da opinião dele e do viés dele. O Jornal Nacional, ele não é a mesma coisa que há 20 anos atrás. Não. E assim... Principalmente em credibilidade. Então, aí, esse é um outro fator de você tem credibilidade, você tem audiência e você tem preço para anunciar a tua marca. Então, eu lembro até da época dos números que falavam, né? Não sei se é verdadeiro, mas era aproximadamente um comercial de 30 segundos ali no Jornal Nacional. Era de 500 a 1 milhão. Isso. 500 mil a 1 milhão. Porque você tinha praticamente o país inteiro. Aí você tinha grandes empresas que eram um horário até concorrido para anúncio. Só que hoje, se a empresa tem esse dinheiro, ela olha para o digital e fala, talvez, se eu tenho um produto de beleza, eu vá direcionar. Pego uma carteira de influenciadores. Seria mais fácil fazer isso do que ir numa mídia só. Eu consigo pegar alguém do YouTube, consigo pegar alguém do Instagram, consigo pegar alguém do TikTok, consigo pegar alguém do Twitter. Enfim, é muito mais diverso a possibilidade. E aí você esbarra na questão da audiência, né? A audiência que também desmoronou da televisão aberta. Continuando a matéria. Mas o que isso tem a ver com a Globe? As emissoras de televisão aberta, e isso inclui a Globo, Quando vão mostrar para um anunciante seus números de audiência, elas apresentam baseados nos pontos de audiência do Ibope. Nesse veículo, um ponto de audiência equivale a uma estimativa de 517 mil espectadores. Para os anunciantes, esse modelo já não é tão interessante, pois o investidor não sabe o sexo, a idade, a classe social, a renda e nível de escolaridade que o assiste. Já na internet, isso é bem diferente. O anunciante pode filtrar de forma muito mais eficaz para quem a publicidade será mostrada. Isso aqui a gente acabou de falar, a gente tem, por exemplo, o nosso Media Kit, e o nosso Media Kit, inclusive, se você quiser anunciar aqui no canal, manda um e-mail para a gente, tá? Gui, coloca o GC aí, linhagemgeekoficial.gmail.com No nosso Media Kit, a gente tem a quantidade de visualizações no ano, a quantidade de visualizações por vídeo, a quantidade de visualizações por mês, A audiência que assiste o canal, qual a porcentagem de homens, qual a porcentagem de mulheres, qual a idade, a faixa de idade em percentual que mais consome o canal. Veja só a diferença em relação a simplesmente chegar e falar assim, ó, Globo, eu quero anunciar aí com vocês. Ah, aí a Globo responde, tá bom, a gente dá tanto no Ibope, só. Você fica muito a cegas. Na rede social, principalmente no YouTube, você consegue nichar o seu público, ser mais objetivo na hora de você definir uma estratégia de anúncio, tá? Então isso faz muita diferença. Continuando aqui, galera. No e-commerce, uma matéria foi publicada onde revela que a Globo está investindo forte em 2024 para ganhar do YouTube. Difícil, hein? A emissora investiu 5 bilhões para se manter relevante no mercado publicitário. A escolha de ter o site de vídeos mais populares da internet é até lógica. O YouTube tem uma audiência anual de 120 milhões de brasileiros. Com isso, a plataforma se estabeleceu como uma das grandes potências e uma grande alternativa para os anunciantes. O grande problema é que a emissora já não conta mais com a simpatia do povo brasileiro, muito por conta do seu posicionamento político. Com isso, a empresa tenta limpar a sua imagem, inclusive mudando um pouco o tom das críticas e, sobretudo, atacando de forma surpreendente o governo atual. É uma guerra que eu, sinceramente, acredito que não tem como vencer, tá? Porque não é só o YouTube, né? Você tem o YouTube como carro-chefe, mas você tem as outras mídias também. Porque o povo entra muito no Instagram, o povo usa até menos, mas usa o Twitter. O próprio Elon Musk tá pra lançar também uma outra rede social pra competir com o YouTube. Então tá bem complicado, tá bem complicado essa guerra pra TV aberta. Eu não vejo, não tenho muita esperança. Acho que toda tentativa é válida porque você consegue, de repente, achar um formato interessante. Você pode tentar alguma coisa diferente. Isso que o SBT fez com o Lucas Neto, legal. Você tá trazendo um cara da internet pra, sabe? E eu sou um cara que é privilegiado, que eu também vim da internet, trabalho numa televisão e rádio hoje. Então eu também sei das dificuldades de você competir com um cartel de conteúdos gigante. Então é uma tarefa difícil e a Globo também tem esses problemas. Acho que não vai dar bom, mas é uma tentativa. Vamos ver. E o problema também é a publicidade, né? A publicidade, ela... A gente sabe que boa parte da publicidade tem lado também, tá? Tem lado, como a gente sempre fala em todos os vídeos aqui. Só que tem publicitários também que o lado dele é vender. É isso. O lado dele é ter resultado. O lado dele é, não, eu preciso de um canal que tenha audiência, que tenha resultado e que eu consiga vender meu produto. Eu acho que isso aí, isso vai melhorar com o tempo também. Isso vai acabar melhorando com o tempo de você ter as pessoas... Porque ainda tem muito medo. Algumas empresas ainda tem muito medo. Não, não. Eu vou colocar meu produto aqui, eu vou ser cancelado por conta deste cara e tal. Eu acho que tem muito medo ainda. E aí você vê, as marcas estão com os caras mais, que dão a opinião mais extremista possível. Então eu acho que o mercado publicitário, nos próximos cinco anos, ele vai mudar bastante. Ele vai ter uma maneira muito diferente de se comunicar com o seu cliente. E a gente pode ter uma... Porque tem panelinha. Panelinha tem em tudo que é lugar. Ainda mais no meio publicitário. Agora, precisa de resultado. É igual a lacrate. Você pode lacrar à vontade. Mas na hora do cheque aqui da empresa, você tem que ter bilheteria no teu filme. Porque senão, não é todo mundo que vai ficar contente. Então agora, emissora aberta, nos próximos cinco anos, eu não sei o que vai acontecer. Muito bom, senhor André. Então galera, coloquem aí nos comentários a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem o CCC, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.